Ele é maior E o mil clamor Busque primeiro reino de Deus Ele ouvirá Não vou mais me preocupar Só confiar, confiar Não vou mais me preocupar Só confiar, confiar Busque primeiro reino de Deus Ele ouvirá Ele ouvirá De joelhos, dentro de... Não importa Ganho de Deus Tem duas coisas O refrão era duas vezes O refrão... Volta a fé Você tem mais valor! Pode sair? Pode sair?